Música Já estamos de volta aqui com o Gazeta Entrevista, agora no oferecimento de Verágua. Quando você for comprar água mineral, escolha Verágua, que é água mineral produzida no Acre com alto padrão de qualidade, por isso eu recomendo Verágua. Continuando a nossa conversa com o secretário de Desenvolvimento do Estado, Edivaldo Magalhães, eu deixei a pergunta relacionada à ZPE, enquanto ele falava dos benefícios fiscais da Zona Franca de Manaus. O secretário defende que esses benefícios sejam estendidos para todos os estados da região norte e aí eu faço essa ligação com a nossa ZPE, que também tem os seus incentivos fiscais para quem se instala aqui. Veja bem, o nosso estado, o Acre, também Rondônia, mas eu fico especialmente com o Acre porque nós cumprimos um importante papel do ponto de vista de abraçar a bandeira do desenvolvimento sustentável. E nós não recebemos ainda, por parte do governo federal, da União, medidas concretas que possam nos compensar e reforçar esse olhar sobre os rumos do desenvolvimento. Veja bem, o Amazonas recebeu a Zona Franca de Manaus. Todos nós sempre fomos muito solidários com o Amazonas nos momentos em que a disputa da indústria de São Paulo, do sul do país e do sudeste, quis fazer com que os benefícios da Zona Franca de Manaus fossem encerrados. Do ponto de vista político, no Congresso Nacional, no Senado da República ou na Câmara Federal, as bancadas todas do norte sempre foram muito solidárias com o Amazonas. É, mas é hora de olhar também para os outros estados. Agora está na hora de dizer o seguinte, o Amazonas consolidou um parque industrial e tem um parque industrial altamente competitivo em função dos incentivos estabelecidos ali. Mas os demais estados do entorno estão, digamos, a merecer o mesmo olhar para serem também competitivos. E a ZPE não seria uma alternativa, secretário? É, é uma das alternativas. Uma das alternativas. Mas veja como é que são as contradições. Na medida em que, inclusive o senador Jorge Viana apresentou no Senado da República uma emenda para tornar as ZPEs mais competitivas para que elas pudessem comercializar. Não apenas 20% daquilo que elas produzem no mercado interno. 40%? Mas 40%? A bancada do Amazonas no Senado da República foi a primeira a chiar. Quer dizer, a recíproca não está sendo verdadeira. Então nós temos que fazer uma disputa política na região norte. Esses benefícios precisam atender a toda a região. Mas aí cabe também a nossa bancada federal brigada. Aí um posicionamento da bancada federal, um posicionamento firme do Senado da República, que é onde essas forças se igualam, porque são três senadores de cada um dos estados, para que a gente possa trazer para nós, digamos, os benefícios que algumas regiões receberam. E estender para os demais municípios os benefícios da Zona Franca, das áreas de livre comércio. Não tem sentido nenhum Cruzeiro do Sul ser uma área de livre comércio e Rodrigues Alves, Mancio Lima, que é tudo colado. Porque quando esse benefício chegou pela primeira vez, aquilo era tudo uma macro região. Não tem nenhum sentido, depois da ligação entre a BR-364, Cruzeiro do Sul, Tarauacá e Feijó, os benefícios da área de livre comércio não se estenderem até o município de Feijó, por exemplo. Não tem nenhum sentido os benefícios da área de livre comércio de Brasileira não se estenderem até o Brasil, inclusive a Epitácio Holândia e também, que Epitácio Holândia já tem, porque foi do início, e o município de Chapuri estendendo para Capixaba. Portanto, eu sou daqueles que acho que essas bandeiras precisam se estender a toda a região, para que a região possa ser competitiva. Outro assunto importante, crédito de carbono. Se falou muito, alguns anos atrás, sobre isso, o Estado aprovou uma lei que permitiu que o Acre entrasse nesse mercado. Quanto efetivamente o Acre já arrecadou com o crédito de carbono? Olha, o Acre é o primeiro Estado, a primeira unidade da federação do nosso país a aprovar uma legislação. Foi a primeira unidade da federação a estabelecer um programa de comercialização. Foi a primeira unidade da federação a fazer uma certificação, portanto, a comprovação de que aqueles créditos são reais, verdadeiros e têm valor. E também foi a primeira unidade da federação a comercializar esses créditos de carbono. E olha que o nosso primeiro negócio foi um negócio altamente interessante do ponto de vista do Estado, porque foi com o Banco Central Público da Alemanha, o KFW. Inclusive, está nesse momento com uma missão aqui no Estado do Acre, acompanhando, digamos, a aplicação desses recursos. Nós temos hoje, em aplicação, cerca de 60 milhões de reais em programas de desenvolvimento comunitário, oriundos de crédito de carbono. Vou dar um exemplo para você. O nosso biscoito de goma de Cruzeiro do Sul, uma parte do financiamento do seu capital de giro é desses recursos do crédito de carbono. Vou dar um outro exemplo. A nossa indústria do látex, lá em Chapuri. A parte da comercialização, que é de responsabilidade de uma cooperativa de extrativistas, que é a nossa cooperativa, recebe incentivos para continuar fazendo a extração e a comercialização do látex, através do programa de crédito de carbono. Vou dar mais um exemplo. Há perspectivas, secretário. Mais um exemplo, mais um exemplo para você. E se ampliar ainda mais esse mercado? Isso não tem dúvida nenhuma. O programa nosso de piscicultura está recebendo o apoio do crédito de carbono. Hoje nós estamos com 120 tanques no Complexo Florestal do Gregório, fruto desses investimentos. Lá na reserva extrativista do Alto Juruá, que você conhece muito bem, a nossa reserva extrativista do Alto Juruá, da mesma forma. Reserva extrativista Chico Mendes, com investimento nesse momento também de crédito de carbono. Recuperação de áreas degradadas, através da nossa CEA Prof. com crédito de carbono. Portanto, nós estamos fazendo muito bem o dever de casa e nós temos grandes perspectivas nos próximos anos de ampliar essa comercialização, que é só um começo. Agora, há um questionamento aí dos ambientalistas de que esse sistema de crédito de carbono, ele acaba sendo injusto com o meio ambiente. porque os países que compram o crédito de carbono é uma espécie de licença para poluir, segundo eles. Não são todos os ambientalistas que pensam assim. Não são todos. Até porque tem muitos ambientalistas, inclusive, que participam da discussão, da promoção e da construção desse caminho de comercialização do crédito de carbono. Há várias formas de olhar o problema, mas, por exemplo, se eu tenho crédito fruto de uma política de desenvolvimento que diminui a curva permanentemente do desmatamento, eu tenho que arrecadar e investir naquelas comunidades que permitem isso. Por exemplo, as comunidades indígenas, que nós estamos fazendo um forte investimento em função desses créditos de carbono. É importante explicar o seguinte, o Acre preserva, mas os países que fazem o crédito de carbono compram justamente para equilibrar a taxa de emissão de gás carbônico e outros poluentes no meio ambiente. Nós não estamos comercializando com esses países. Nós estamos comercializando com bancos públicos que não comercializam os seus créditos, adquirem como uma forma de incentivar aqueles que têm um programa de desenvolvimento sustentável. Eu sou daqueles que o desenvolvimento precisa ser a bandeira central. Eu sou um desenvolvimentista. Eu não sou um ambientalista, mas eu acredito piamente que na Amazônia o desenvolvimento passa pela garantia dos nossos recursos naturais. Qualquer desenvolvimento predatório não é bandeira de um ambientalista sonhador. É uma bandeira de um louco que não leva em consideração as gerações presentes e nem as gerações futuras. E tudo o que a gente puder fazer para modernizar, fazer com que cadeias produtivas, competitivas, como é a piscicultura, pegar as áreas abertas e transformá-las em áreas cada vez mais produtivas. Pegar inclusive os setores que são hoje muito importantes na nossa economia rural, como é a própria pecuária, e transformá-la em uma pecuária cada vez mais moderna, cada vez mais competitiva, cada vez que ocupe menos espaços com a maior produtividade, faz com que a gente possa pensar num desenvolvimento sustentável e competitivo para quem vive aqui no coração da Amazônia. Essa semana o governo divulgou uma possibilidade de uma agenda com o presidente Lula, ex-presidente, o presidente Evo Morales, aqui em Rio Branco, para a inauguração da última etapa do frigorífico do Complexo da Piscicultura. Seria para o dia 20 de agosto, não é isso? Está confirmada? Essa data ainda não está confirmada, é uma data que é um indicativo, nós estamos para ficar malucos com as possibilidades dessas datas, mas o fato é que o Complexo da Piscicultura, nós inauguramos o nosso Centro Tecnológico de Produção de Alevinos e esse ano de 2014 nós conseguimos bater o nosso primeiro recorde em produção de alevinos de primeira qualidade, o nosso pintado da Amazônia, o nosso Sorobim e a nossa primeira experiência em produção de pirarucu. Na safra desse ano, que é no final de outubro, metade de outubro para frente, nós vamos ter uma grande produção desses alevinos em função do acúmulo da experiência. A nossa fábrica de ração foi inaugurada e está nessa fase agora de pré-teste, está lá produzindo e fazendo todas as suas fórmulas para poder botar o produto no mercado. Nós acreditamos que até meados do mês de agosto nós vamos estar com a ração da peixe da Amazônia já nas lojas de agropecórias, distribuindo em todos os municípios do estado do Acre. E o nosso frigorífico está na fase final de montagem de equipamentos. É um frigorífico muito moderno, nós temos recebido muitas visitas, não existe um frigorífico nesse padrão na região norte do nosso país e nem na região centro-oeste, nem na região sul e nem na região sudeste. Então é o primeiro frigorífico de alto padrão, portanto leva um tempo para poder ele rodar, mas vai transformar o Acre num verdadeiro endereço da piscicultura da Amazônia em função dos fortes investimentos nessa cadeia. Muito importante para a nossa economia e para a economia rural sustentável do estado do Acre. Muito bem. Conversei com o secretário estadual de desenvolvimentos, Edvaldo Magalhães. Muito obrigado, secretário. Muito obrigado, Raul. O Gazeta Entrevista dá mais uma paradinha. A gente volta daqui a pouco, depois do intervalo. Não saia daí. A gente volta daqui a pouco, depois do céu. A gente volta daqui a pouco, depois da o casher. A gente volta daqui a pouco, depois do fase 2. você vai Know